Contra fatos não há argumentos. Então pronto. Somente abraços. Olá, bem-vindos a mais um Sessão Extra. E hoje a gente vai falar de um assunto polêmico. A gente vai falar da confusão que está sendo o filme The Batman. Desde o anúncio do filme em 2014 até aqui... Não tem nada certo. Só vem desandando o projeto. E tem tudo para não acontecer até então. Então para ajudar a entender um pouco essa confusão. E o que vem acontecendo. A gente vai fazer esse vídeo explicando tudo relacionado à produção do The Batman. A gente pegou uma listinha aqui de um certo site culinário. E a primeira notícia que nós temos sobre The Batman. É do dia 19 de junho de 2014. Ou seja, desde 2014 já começou a merda. O possível filme solo do Batman estaria previsto para 2019. Um ano depois, dia 24 de junho de 2015. O Ben Affleck estava cogitado para dirigir o filme. Mudaram a data que inicialmente 2014 até 2019 passou... Para 2018. Novembro de 2018. E aí no dia 3 de julho ainda de 2015. O Affleck já começou a jogar um migué. É que ele reforça o desejo de dirigir um filme de super-herói. Abre aspas. Eu só precisaria fazer um curso de reciclagem de como esses filmes são feitos ultimamente. Fecha aspas. Ou seja, já estava cavando aí... No dia 9 de julho, ou seja, menos de uma semana depois que o Affleck já teria... Demonstrado interesse. Foi dito que ele já deveria dirigir, né? É dado quase como certo. Que ele já estava. E aí que ele iria escrever o roteiro junto com o Geoff Jones, que é chefe criativo da DC e roteirista da DC. No dia 23 de outubro, ele joga o migué de novo. Quando perguntam se é ele que vai dirigir, ele fala que a questão é se ele vai fazer um bom trabalho. Lembrando que isso é antes de BVS sair e antes de Esquadrão Suicida sair também. Quando a gente chega em 2016, já desde o início do ano, né? Que 2015 foi só em junho. Sim. 2016, desde janeiro, né? Já começou a ter a... Começou o burboninho em volta da... Da trama. É, que aí o Ben Affleck diz que depois de ter trabalhado com o Zack Snyder, ele já está mais pronto para dirigir um filme de super-herói e tal. Depois de ter trabalhado com o Zack Snyder, ele sempre soluta a certeza do que não fazer no filme. No dia 24 de março de 2016, ele confirmou que estava trabalhando com o Geoff Jones no roteiro e disse que estava muito empolgado de trabalhar com o Geoff Jones nesse roteiro, que ele era muito bom. Que ele tinha boas ideias e conseguiria desenvolver uma boa história junto com ele, que os dois estavam numa parcela muito boa. Exato. No dia 30 de março, menos de uma semana depois, surge a notícia de que o Affleck já tem o roteiro pronto, o roteiro dele, sendo que ele estava trabalhando com o Geoff Jones. Ou seja, pode ter tido uma desavença ou ele escreveu o roteiro... Com segurança, né? Estou fazendo com ele, mas... No dia 29 de abril, essa notícia também é importante. É confirmado pelo estúdio que o Geoff Jones e o Ben Affleck têm controle criativo total do filme. Total. Isso é muito importante. Somente no dia 23 de julho de 2016, o Affleck é finalmente confirmado como diretor do Batman. E aí, no dia 29 de agosto, lançam aquele vídeo mostrando que o Exterminador vai ser o vilão do filme do Batman. 29 de agosto, eles confirmaram o vilão. 8 de setembro... Já confirmaram a Warner, já estava lá, o Joe Maniello. Que ele, pra quem não conhece, ele fez o Flash no Homem-Aranha do Tobey Maguire e trabalhou na série How I Met Your Mother também. No dia 26 de setembro, o executivo da Warner revela que a data prevista é pra março de 2018. Vocês veem que eles começaram em 2019... Puxaram pra novembro... Aí agora era pra março. Estão puxando pra cada vez mais perto. A Warner começa a pressionar o Ben Affleck e daí pra frente tudo começa a desandar. No dia 3 de outubro, o Ben Affleck confirma o título do filme, que é o The Batman, ou Batman. No dia 6 de outubro, o Ben Affleck disse algo muito importante. Abre aspas. Não existe filme do Batman acontecendo ainda. Ainda estamos tentando acertar as coisas. Como o roteiro... Reparem, roteiro... Que ele já estava pronto, né? Que eles já teriam pronto. E ele estava trabalhando o roteiro com o Geoff Jones. O orçamento e todas essas coisas. O orçamento que é um negócio que tem a ver com o estúdio também. Então, você vai vendo que existe uma série de problemas. O cara já confirma o vilão, confirma que é diretor, confirma o título, mas diz que não tem um filme acontecendo. Então, tem alguns problemas ali, né? O cara quer fazer, tem as coisas na mão pra fazer, e daí o estúdio começa a criar barreiras. Mas outra coisa. Ele tinha dito que era The Batman, e aí no dia 6 ele diz que não é o título oficial. Não, tem nada confirmado. Ele queria que fosse, mas que o estúdio não liberou, ele já falou... No dia 17, pouco mais de uma semana depois dessa confusão que a gente disse, né? The Batman, que continua esse o nome do projeto, já tem data pra começar a ser rodada. Os filmagens do filme Sol do Batman aconteceriam entre março e maio de 2017. Reparem, estamos em fevereiro de 2017 gravando este vídeo. E o mais engraçado é o seguinte. Confirmado o nome The Batman, semana depois... Não tá confirmado o filme do nome The Batman. Semana seguinte, The Batman vai começar a rodar. 24 de outubro, o Ben Affleck falou, não dá pra falhar em um filme assim. Preciso fazer algo com o qual me sinta confiante agora, antes de seguirmos em frente. Em dezembro, meses depois, Liga da Justiça 2 seria adiado pra dar lugar a The Batman. Ou seja, estão rearranjando ali, né? O Liga da Justiça 2 também foi outro filme que já começou como certo, e depois foram... Foi certo no primeiro agora, né? Pois é, a questão da data parece ser também um grande problema do filme. E no meio de toda essa pressa de data, de não sei o quê, no dia 13 de dezembro, o Ben Affleck diz que não tem pressa pra fazer o filme. Abre aspas, ainda temos que acertar o roteiro. Acredito que não podemos fazer engenharia reversa em projetos pra caber em uma data ou janela. Ou seja, ele não concordou com essa mudança aí que tava tendo. Então aí ele confirma que desde o começo nada tava certo, porque se não era uma data, era só uma janela, o pessoal tava supondo datas pra ele entregar o filme. Então o que eu acho que ele fala de engenharia reversa é, havia um plano pra esse Batman ser depois do filme da Liga. Quando adia o filme, você pega e você tem que reestruturar, porque o Batman que vai aparecer é um Batman diferente do que seria no início. E aí no dia seguinte, que ele falou isso, no dia 14, ele fala que as filmagens já tem data pra começar. E ele falou, ainda estamos finalizando o roteiro. Agora eu chamar assim mesmo. Estou muito empolgado. Depois de todas essas especulações que teve, no dia 14, junto com essa declaração do Ben Affleck, eles confirmam que o filme vai sair em 2018, mas não confirmam data. 1º de janeiro de 2017. Ben Affleck, abre aspas, ainda não existe um roteiro. Fecha aspas. Tá tudo pronto? Vamos começar a filmar? Tem o nome, não tem o nome? Sabe quem o Ben Affleck parece falando isso? Esse cara aqui. Mudava pra melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, que não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Tá aqui a data pra começar o filme. Tá aqui a data pra começar a gravação. Vai ser lançado nesse ano. Tá aqui o nome. Tem o roteiro? 1º de janeiro. Não temos roteiro. 9 de janeiro, novo rumor. Diz que produção do filme foi adiada em alguns meses. E no dia 12, ele diz que o novo uniforme do Batman será um desafio. No mesmo dia, o Ben Affleck falou, não vou fazer nada a não ser que me sinta muito confiante. Já começou a dizer que não concordava com tudo, praticamente. E aí no dia 30 de janeiro, o Ben Affleck não ia mais dirigir. Foi confirmado que não iria mais dirigir o The Batman. Ele falou, se tornou claro que não posso fazer os dois trabalhos no nível que é necessário. E aí, a partir de 31 de janeiro, foram cogitados vários nomes. Matt Reeves, George Miller, Gavin O'Connell. Estavam em negociações avançadas com o Matt Reeves, que recentemente pulou fora também e não chegou num acordo. Não temos como saber dar certo, como 4 anos, 3 anos passaram para toda essa história do Batman. Imagina essa situação em um mês. A questão é, nós vemos significativas menções. Aqui, eu vou colocar na edição quantas vezes a gente menciona roteiro, data, para a gente ter uma noção exata. O roteiro, não estando pronto, qualquer diretor que queira fazer um bom trabalho, não só ganhar dinheiro com o filme, vai se sentir inseguro. O estúdio querendo um filme para 2018, sem data prevista, você vai ter que correr e um ano para produzir, sendo que não é um filme fechado. O Batman é parte do universo. Com certeza. É um filme que liga, liga da Escrição 1, liga da Escrição 2, Batman, Superman, todo o enredo da DC, todo o universo de si. Quem quer fazer parte do projeto, quer entregar uma coisa boa, só que o Batman não está cooperando com isso. Quer saber de lucro. Então a gente percebe que essa pressa dela de querer ganhar dinheiro, de querer fazer acontecer tudo, acaba não deixando que quem esteja por trás do projeto se prepare o suficiente. Você tem suas próprias teorias sobre o que está acontecendo com o The Batman? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça que toda terça-feira está aqui com sessão extra, quinta-feira, com 2-bits. Curte, compartilha com todos os seus amigos. A gente está concorrendo no Farinha Video Awards, vai estar o link aqui embaixo, na categoria Melhor Canal Nerd Geek. Você pode votar lá na gente. Até a semana que vem, pessoal. Get down! 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 E aí